ganhei uma estrela, finalmente, se não escorregar e cair do mundo o cara foi falar, o cara foi falar, se eu não falasse não ia acontecer, tá ligado? é, você não pode falar, é que me diz, ai gente, se eu for editar esse vídeo eu quero muito mostrar o replay disso, erô, lá dentro, duvido você passar pela aquela corrida eu não vou conseguir não, a pior curva não é essa daqui não, isso daqui é boa, é essa, é essa da minha coisa, que bom que o Mario tá indo devagar agora acelerou acelera, vai, vai vou embora ah não, mei, ah, eu acho que eu quero pegar estrela ai, porra eu acho que eu quero pegar estrela, por favor é sério, você tem que merecer é sério se mata por mim ai, ai não ah, mei você não consegue eu consigo, mas você foi falar pra eu falar eu falei ah, véi que chato daqui a pouco eu caio no buraco também, tá ligado? ah, véi queria pegar estrela a gente é uma equipe, véi sim, mas eu quero pegar uma mostra mostra o replay ai mostra o replay ai mostra o replay ai de isso caindo vai isso, sua vez bom tô muito magoado tô triste foi embora eu não vou editar esse vídeo, velho por quê? porque senão eu poderia cortar a parte que você cai não pode não eu vou postar o vídeo assim mesmo não não vai de mim não vai assistir vai assistir vai assistir seu demônio demônio vai assistir seu demônio demônio vai assistir seu demônio demônio mi, eu gostei eu gostei Pirata! Você é um pirata! Be! I am a piratey WD I've come to the name of my daughter You are a pirate! Libere! Mamma mia! You banana! You banana! Essa moeda! Essa moeda! A sonhadinha! Que só quer passo! Só quer passo! Homem, como eu passo? Porque é se você tem que entrar na água Ah, é? Acelerou! Oxe, mim! No ar você nada! Sim, como lado é mega rápido Já tô nadando Aprendo a nadar! Aprendendo com o Mario BAM 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 Olha o que eu descobri BAM 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 Levanta! 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 Hoje, hoje Achei! O buraco! Ali, né? Ali, ó! Essa parede é falta! Essa parede! Tá muito falsificada! Ô, esse é pra descer, porcaria! Não é aqui não? É! Mas é pra baixo! Não é pra cima não! Levanta! 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 Eu vou morrer! Você vai morrer! Duvidou sobreviver? Você vai sobreviver! Eu vou! Eu vou! Eu não vou morrer! Que burrice! Sobrevivi! Ai, eu vou lá e morro! Sobreviveu! Parabéns! O cara... Só porque eu dei parabéns! O meu tio odeio! Agora eu vou conseguir passar só porque a Enzo perdeu! Ah, não! Eu não sabia! Você não me avisou! Você é muito ruim nesse jogo! Você não me... Eu não jogo o Mario! Eu jogo! Às vezes acho que ele é uma bosta! Que merda! Que merda! Ah, não! Você tem que usar o Z naquilo! Eu não tenho, não! Mi, eu não sei onde ficou o buraco! Eu sei! Você não me fala! É injusto! Mas a gente é uma equipe, velho! Amém! Te odeio! Eu falei onde tava o buraco! Você que não foi! Eu passei direto! Tô subindo o negócio! Ok! Que cara foi sem merda! Ô, Mi, tem que clicar vega rápido! Aí ele vai mais rápido! Não vai, não! Vai sim! Calma! Que água relaxante! Já tá acabando o nosso tempo, galera! Tá em 27 minutos! A gente tem que fazer! Só pode chegar até 30! Tá em 27! Ô, Mi, você tá morrendo! Ô, bicho, bichão! Calma que eu sei a ordem, eu acho! Ô, bicho, bichão! 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 Ganhei! Aí vai... Tipo... É o morro, tá ligado? Que é uma parede em cima! Eu, tipo... Amém! Eu vou pegar a estrela! Aí, tipo, vai ficar uma parede! Ô, velho! Eu queria que... Se não fosse por você, você vai escorregar! Eu teria pegado ali! Você vai escorregar! Falando em escorregar, é sua vez! O jogo deu bug! Deu não! Pause até a gente consertar! Gente, a gente teve que iniciar e a gente acabou perdendo a estrela que a gente tinha acabado de ganhar, então! É! Errei! Ah, então vou botar a nota! Não, se você não sabe passar daquela fase! Cagueado! Eu nem sabia que tinha isso, sabe? Sério! Eu vou ser mentira! Eu não sabia que tinha isso! Ué! Ué! Oiê! Ma... Ô! Mari! Atletas! É esse! É esse! É esse! É esse! De duas tentativas, você errou duas! Tô! Calma, calma, calma! Tô! 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 Arrastando a bunda! Tô! 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 Mamãe! Secret Star! Ok, agora é minha vez! Ui! B! R! Mas você já passou de 30! Dane! Aí você faz três partes, mano! Vai ter três partes por terça-feira! Toda terça-feira vai lançar três partes! Aê! Bom, né? Toda terça-feira a gente grava! Toda terça-feira a gente grava e a gente posta depois! Aí quando bater 40! Quatro partes! Cinco partes! Cinco partes! Bora fazer isso? O quê? Cinco! Cinquenta! Minutos! Cinco partes! Bora! Ai! Ô bicho! Eu tô! Aqui que eu não sou! Tu não sou eu! Ah não! Mamãe! Você vai chegar lá em cima! E derrotar aquele bichão! Se não tomar bota! Ah! Errou! Ô que dano foi esse! Que dano foi esse! Mamãe! 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 Usa o calhão! Não dá! Não dá! Esqueci de liberar! Ei! Duvido você fazer isso de novo! Mário! Tati na do so! Tá mandando moro na madroco! Tá balô! Aí entra! Aí sai uma bola e você morre! Aí vai! Ele já ganhou! Tá ligado? Aí eu tô tipo! Mário! Ó! Da tita no so! Na babô! Bobô! Bobô! Bororô! Bem devagarzinho pra comemorar a vitória!